Olha o Alan vindo ai Ah, já é, vamos Olha, tá vindo a galera Lucas, é claro Vou pegar a galera Estamos chegando Acompanhando Olha lá Um ficou, um ficou Fala oi ai brother Freia ai mano Ta tentando né Ficou É só de um só Esquece O cara deixou O cara deixou o esqui O esqui do cara ali Espera ai, espera ai Freia, freia Pega lá, pega lá, solta esse Pega lá, solta esse Vamos lá filmar Vamos esperar Vamos esperar Não, não, não vai não, vamos esperar o Lucas Estamos na Irmandade Fala um oi ai pra sua mãe Vai mãe Não vai não, vai não Fala oi Clá Cadê o Alan, foi embora? Vou lá então Vai indo, vai indo